o salve galera beleza vamos lá fazer amassado na tampa da estrada então desmontar essa tampa ela tem vários parafusos torres aqui em cima você tira essa proteção aqui proteção de plástico tira essa proteção dela aqui e a gente chega na colmeia da tampa porque na colmeia Ney essa tampa ela tem duas divisórias e uma é parafusada dá para você deslocar e a outra é colada então a maioria dos amassados ficam na que está colada aí dá bem trabalho para fazer mas tem um jeito que você descola porque a sua mão não vai lá não dá para ficar cega na cola então já tem um macete nessa tampa aqui para você descolar a travessa depois é só você colocar um maneirinho e levar a cola lá de novo é se eu consigo mostrar vamos lá tampa tampa retirada tampa retirada a gente vai fazer duas amassadas a gente vai fazer esse aqui e a gente vai fazer uma amassada bem em cima do design é o que eu falei eu falei essa tampa ela tem umas divisórias só ela tem um aqui travessa aqui tem um espaço tem outra que travessa aqui ó certo então é bem bem chato se fazer serviço nessa tampa a não ser que o serviço esteja aqui em cima aqui em cima pegaria dessa parte daqui ó pra cima ó pra cima certo daqui pra cima tranquilo mas a maioria dos amassados eu tenho um pequenininho aqui e esse amassado aqui feio ele tá em cima do design ó pegando todo esse espaço aqui certo então ele tá aqui ó nessa divisória aqui ó certo ele tá aqui em cima aqui então já é um amassado bem bem complicado de fazer para retirar essa tampa você retira aqui ó então você empurra para cima certo retira aqui vou pôr de volta quando vou retirar agora e a tampa nessa posição é só você puxar a tampa para trás ela sai aqui ó ok então uma tampa bem fácil de sair e colocar beleza mas primeiramente a gente vai fazer esse aqui depois a gente já vai estar com a tampa ali e a gente vai trabalhar com a ventosa ali para para dar uma facilitada beleza vamos lá olha só o amassado que a gente tem nessa tampa então design tudo desfeito com atenção enorme aqui ó pode ver que tem um vinho bem grande aqui aqui embaixo tem um colo a gente retirou essa parte também é parafusado não tem segredo não filmei porque não tem segredo nenhum certo então aqui que a gente vai fazer a gente tem vários amassados aqui também a gente vai colocar uma ventosa aqui vai baixar essa tensão vai quebrar vai quebrar essa tensão colocar uma ventosa aqui colocar uma ventosa aqui já tirar a pressão daqui de cima já para liberar bastante aqui certo e o outro aqui a gente vai vir do mesmo sistema a gente fez a vermelha esse que não deu aquela esticada violenta certo e vamos que vamos vamos retirar essa lanterna que eu já mostrei como se retira ela a gente tem possibilidade de fazer pela lanterna por dentro da caçamba a gente vai tirar essa proteção tirar todas essas partes aqui puxar essa proteção para cá e fazer daqui de dentro a outra a gente fez de tudo daqui de dentro não não precisou mexer nada na lanterna mas precisar eu tenho acesso pela lanterna posso fazer um acesso na lanterna posso fazer um acesso por baixo aqui é bem em termos de acesso a gente tem liberdade aí eu já coloquei as duas ventosa já quebrei a tensão e aqui eu vou deixar mais raso para mim depois eu vou fazer aquele ali primeiro e depois eu faço a tampa eu venho aqui na manhã só tirando a pressão vou tirar a pressão aqui para mim já está excelente e aí é menos pressão para mim tirar na ferramenta entendeu eu não coloco tanta pressão na ferramenta beleza Aí agora é a última vez que a gente vai puxar e a gente já vai passar pra esse aqui do lado, ok? Salve, salve galera! Beleza? Hoje a gente tá aqui com o Cristiano. O Cristiano é de Piedade do Gerais e veio trazer uma caminhonete pra gente prestar um serviço de martelinho de ouro na traseira dela, na tampa traseira. Pra quem já fez esse tipo de serviço, sabe como é difícil fazer serviço nessa tampa. E aí Cristiano, o que você achou do serviço nosso? Cara, show de bola! Recomendo, todo mundo pode trazer aqui que é bacana, 100% filé. Beleza, mas o serviço ficou bom mesmo? Ficou ótimo, excelente! Então show de bola, né amigo? Te agradeço! Valeu!